Meu parceiro, tem alguns amigos que jogam lá na gringa e que falam espanhol e me passaram essa sensibilidade que eu vou passar para você no meu vídeo de hoje. Essa sensibilidade é uma sensibilidade completamente exclusiva da Europa para você estar subindo o capa dentro do Free Fire com todas as armas que você quiser. Ela é muito utilizada em partidas sanqueadas, em partidas profissionais e em partidas de campeonato em que os meus amigos gostam de estar jogando contra os gringos. Quer descobrir qual é essa sensibilidade e essa configuração que eles me passaram? Vem comigo que no meu vídeo de hoje eu passo e revelo ela para você. E aí rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Quem Vos Fala Seu Drag. Um espanhol me passou a sensibilidade que eu vou passar para você no meu vídeo de hoje e eu não entendi absolutamente nada que ele falava. Ele só falava um monte de bagulho nada a ver lá, mas de sensibilidade eu entendo e eu consegui pegar as configurações para passar para você. Então deixa o likezão no vídeo, inscreva-se nesse canal caso você ainda não seja inscrito e ative o sininho marcando na opção todas. Para você sempre ficar por dentro das melhores sensibilidades e configurações do Free Fire que eu posto todos os dias aqui no Youtube. E para você ficar por dentro, compartilha esse vídeo com dois amigos também para você estar me dando aquela moral. Logo no começo do meu vídeo de hoje eu quero mandar um salvezão especial para alguns inscritos e alguns parceiros muito bravos que acompanham o meu canal e comentaram no último vídeo. Salve para o João Pedro, um salvezão para o Matheus Bernardo, salve para o Chitzinho e um salvezão para o Daniela Dani que comentaram muito no meu último vídeo. E se você meu parceiro ou parceira que esteja vendo, querer ganhar uma salvezão especial do Drag no vídeo de amanhã, basta você estar comentando a hashtag GosteiT20k ou então a hashtag MelhorSense que as pessoas que mais estarem comentando, eu vou mandar uma salvezão especial no meu próximo vídeo. E caso você queira ficar por dentro dos sorteios de diamantes que ocorrem diariamente aqui neste canal, de maneira muito prática e muito fácil, basta você estar comentando a hashtag MelhorSense e estar colocando o seu ID logo ao lado. A pessoa que mais está ganhando, mais está comentando, vai estar ganhando diamantes na conta. E o Surtude FezArt que ganhou os diamantes do meu vídeo de ontem foi o meu parceiro MoneyMoney que comentou muito e o comentário dele acabou sendo escolhido e sorteado. Meus parabéns aí meu rei, muito obrigado por acompanhar o meu canal e o meu conteúdo. E começando a passar as configurações do meu vídeo de hoje, a primeira coisa que eu já vou estar passando aqui para você serão as configurações de dentro do seu jogo. Primeiramente eu vou passar aqui para você os botões de tirar, em que eu passarei aqui para você 3 botões de tirar que ficarão perfeitos para esta configuração. Qualquer um desses 3 que você utilizar, a sensibilidade ficará perfeita para você subir capa dentro do Free Fire com todas as armas. Mas antes eu quero te indicar uma coisa para você estar fazendo. Pegue as configurações do vídeo de hoje e coloque no seu celular com o tamanho de botão de tirar que você já é mais acostumado a jogar. Caso você ache que a sensibilidade não ficou perfeita para todas as armas, você bem troca para algum desses 3 tamanhos. Mas, é muito mais simples de você estar se acostumando com o botão de tirar que você já é mais acostumado. Suponha Tamos que eu peço para você jogar com o tamanho de botão de tirar no 20 e você já é mais acostumado com 60. Vai ser muito mais difícil de você estar se acostumando com as configurações do vídeo de hoje. Então faça isso para ser mais fácil para você estar se acostumando com a sensibilidade e configuração. Mas caso assim você ainda queira, pegue algum desses 3 que eu vou estar passando aqui e coloque o que seja mais próximo ao que você já é mais acostumado a jogar. O primeiro tamanho é o 52, o segundo tamanho é o 46 e o terceiro tamanho é o 35. E esses foram os melhores botões de tirar que eu achei e testei para essa configuração. Nesses botões de tirar que eu passei para você, o que eu gostei mais de jogar foi o segundo tamanho que eu passei. Mas teste os 3 depois e descubra qual é melhor para a sua jogabilidade e para você. Vou estar passando aqui agora para você as configurações do seu celular, muito importantes para você estar deixando a sua sensibilidade calibrada e boa para todas as armas. Primeiramente, a primeira coisa que você vai estar mudando nas configurações do seu celular é a velocidade do cursor ou a velocidade do ponteiro. É que você vai estar colocando ela na metade, arrastando assim todas as casinhas para a esquerda e botando 5 casinhas para a direita. O tempo de permanência ou clicar após manter o parar do seu celular, você vai estar colocando no extremamente curto, arrastando todas as casinhas para a esquerda e deixando zerado no seu celular. O tamanho do texto ou o tamanho da fonte, você vai estar fazendo a mesma coisa, arrastando todas as casinhas para a esquerda e deixando zerado no seu celular. O atraso a tocar e pressionado ou o atraso a manter pressionado, você vai estar colocando no curto. E a velocidade da escala de animação e transição da janela, você pode estar colocando ela no 0.5. Essa função você encontra ela nas opções do desenvolvedor do seu celular, logo acima da DPI ou da menor largura dele. E todas essas opções que eu passei para você, vão estar deixando o seu Free Fire ir rodando em um melhor desempenho, aumentando também o tempo de resposta do seu celular e aumentando o tempo de resposta do seu Free Fire, melhorando a sua subida de capa e a sua movimentação. E meu príncipe, caso você queira ficar por dentro de sensibilidades exclusivas do Free Fire, basta você estar se tornando membro aqui do meu canal clicando na opção Seja Membro. Eu sempre estou postando sensibilidades exclusivas que somente os membros conseguem ver lá na aba Comunidade. Lá também você pode me pedir a sensibilidade ideal e específica para a marca do seu celular. Para você ficar por dentro desses benefícios, clique no botão Seja Membro e torne o seu novíssimo membro aqui do meu canal. A próxima configuração que eu vou estar passando aqui para você, é a sensibilidade perfeita para as configurações do meu vídeo de hoje. A primeira coisa que eu já vou estar passando aqui para você, iniciando na sensibilidade, é a mira geral, que é a mira mais importante que utilizamos dentro do jogo. Ela é a mira geral porque é a mira que utilizamos ela em praticamente todo momento e a todo instante. É a mira que faz você ter uma boa movimentação. É essa mira que faz você impressionar todas as pessoas que te vêm jogar. Para você ter essa mira perfeita e impressionar várias pessoas que te virem jogar, você precisa estar colocando ela no 89. Ela está excelente para você estar deixando sua mira menstruada, acertando só tiro vermelho e só headshot, em que várias pessoas vão te pedir essa sensibilidade de configuração. A próxima mira é a mira da head dot ou ponto vermelho, você pode chamar do jeito que você quiser. Essa mira era importante porque ela influencia bastante a mira geral, deixando ela ficar mais calibrada. Sem a mira head dot ou ponto vermelho, você não vai conseguir deixar a sua mira geral perfeita. Assim, você não vai conseguir subir capa de maneira fluida. Para você estar subindo capa de maneira fluida com a mira head dot, é que você vai estar utilizando ela em alguns momentos da partida ranqueada. Por mais pouco que você utilize ela, ela é muito importante de você estar deixando ela calibrada, por isso você vai estar colocando ela no 91. A próxima mira é a mira 2x, que é a mira excelente para você estar subindo capa principalmente em partidas de 4x4 apostado na média distância. Com o aconselho, você está utilizando ela também em partidas de média distância e ranqueadas, ou em longa distância ela vai estar funcionando perfeitamente também. Dando sempre 3, 5, 10 capas no seu adversário. E para você estar deixando ela perfeita dessa maneira, você vai estar colocando ela no 98. A próxima mira é uma mira que eu praticamente não utilizo muito, mas que várias pessoas gostam de utilizar, que é a mira da 4x. Essa aqui em específico que eu vou estar passando para você está excelente para você estar dando muito capa de SVD, ou até mesmo de ump nas partidas ranqueadas em média distância. Eu aconselho você a estar colocando ela e estar subindo muito, muito capa porque ela está perfeita. Você vai estar dando só aqueles 10, 20, 15 tiros vermelhos, porque a ump de longe não dá muito dano, mas com essa sensibilidade aqui seu inimigo vai desaparecer da sua frente. E você pode estar colocando ela no 90. Agora a mira da WM, você não pode estar pirando nem o tiro com ela, por isso ela precisa ser um pouco mais baixa. Ela é no controle total, então por isso você precisa literalmente ter o controle total da sua arma. Por isso você vai estar colocando ela no 55, para você sempre estar acertando o tiro dos seus adversários e não estar pirando nenhum. Já a próxima é a mira da olhadinha, que você pode estar colocando ela no número que você quiser, porque ela é uma opção opcional. Eu particularmente gosto de deixar ela zerada porque eu não utilizo. Mas caso você queira, o número que eu aconselho você estar colocando ela é no 25. A próxima parte que eu vou estar passando aqui para você serão as DPI's. Eu vou estar passando para você 3 DPI's que ficarão perfeitas para essa configuração. Qualquer uma dessas DPI's que você utilizar, a sensibilidade vai estar ficando perfeita para você subir capa dentro do Free Fire. Caso o seu celular não tenha DPI, você não precisa se preocupar, pois a sensibilidade do vídeo de hoje foi testada e aprovada para tudo. Essa sensibilidade foi aprovada para todas as marcas de celular. Samsung, LG, Motorola, Alcatel, Asus, Multilasers, Xiaomi, Zenfone, Nokia Tijolão, Galaxy Pocket. Independente da marca, essa sensibilidade vai estar funcionando perfeitamente. Não precisa se preocupar. A primeira DPI que eu passo para você no meu vídeo de hoje é a DPI 960, que é a DPI mais alta do meu vídeo. A segunda é a DPI 810 e a terceira e última é a DPI 700. Estas foram as melhores DPI's que eu achei e testei para essa sensibilidade e essa configuração. Caso ocorra de você colocar alguma dessas DPI's no seu celular e ela troque de número diminuindo ou aumentando, não precisa se preocupar, porque isso não afeta em nada na sensibilidade ou na configuração. E dessas três DPI's que eu passei para você, a que eu mais gostei de jogar e a que eu mais recomendo para você estar utilizando, foi a terceira e última DPI que eu passei. Ela estava perfeita para estar dando vários e vários satisfatórios. E bom, esse foi o meu vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado e que eu tenha ajudado você. Se você gostou, deixa o like e inscreva-se aqui no canal. Valeu, falou e até o próximo vídeo.